Esse projeto é um curso de formação que nós viemos recebendo da Seduc, para trabalharmos com alunos de nonos e primeiros anos do ensino médio. Então, como eu trabalho com os primeiros anos do ensino médio do período vespertino da escola, nós demos o início, o pontapé desse projeto. O projeto é um pouco extenso, nós tivemos várias formações online para poder desenvolver o projeto dentro da escola. E o que se consolida esse projeto? Esse projeto consolida em matemática financeira. O aluno, ele entender o porquê da matemática financeira no seu cotidiano, é uma prática nova de ensino, e esse projeto veio acalhar assim, para sanar algumas dificuldades que os alunos apresentaram em algumas séries e defasagens de séries seguintes anteriores. Porque nós trabalhamos vários tipos de cálculos, até chegar no objetivo, que é a questão financeira, da ajuda da família, se ele vai entrar no mercado de trabalho, porque a idade que eles já estão no ensino médio, logo eles já estão no mercado de trabalho, saber administrar o que eles ganham. Então, dentro da escola, esse projeto veio para desenvolver isso. E a escola tem um papel fundamental na vida do aluno para entregá-lo pronto para a sociedade, e esse projeto mostra isso, né, professora? Mostra, com certeza, porque o nosso papel dentro da escola é formar cidadãos críticos e construtivos. Então, eles aprenderem essa maneira com esse projeto, vai desenvolver muito. Assim, nós não terminamos o projeto, O projeto foi dado o início, o pontapé inicial, que trabalhamos, recordamos lá, regra de três, porcentagem, juros simples, descontos, aplicação financeira. Então, tudo isso, até eles economizarem com a própria poupança, os juros que têm, então, para eles saberem administrar o que eles ganham. Agora, esse projeto, ele é muito importante, porém, a gente percebe que a nossa sociedade, a matemática, ela é um pouco, assim, tida como complicada, a gente pode dizer, professora. Aplicando esse projeto, como que a senhora sentiu o recebimento dos alunos na matemática financeira? Não foi fácil, porque os alunos têm a versão à matemática, né? Aí, a matemática é isso e aquilo. Então, num começo, foi um pouco difícil para poder até eles assimilarem, né? Mas, com um jeito, eu fui colocando para eles, falando o que eles precisavam, o que era importante, como que seria no decorrer da vida deles daqui para frente. Então, aí foi começando aos poucos, né? Não é fácil, mas eu tenho certeza que uma sementinha foi plantada dentro deles e vai ter um futuro brilhante. Agora, professora, o secretário de Educação visitou o nosso município na última quarta-feira e essa visita vai trazer aí um benefício em questão a esse projeto aqui para o nosso município em relação a Seduc. O que a senhora foi convidada aí a oferecer a Seduc aqui do nosso município? É a continuação do projeto, né? Esse projeto aí, o secretário, ele ficou sabendo que eu comecei a desenvolver o projeto na escola e ele pediu, né, para a gente dar continuidade no projeto. Então, ano que vem, a gente vai dar sequência nesse projeto. E como professora, a sensação é de dever cumprido, mesmo que plantando essa pequena sementinha no coração dos alunos. Com certeza, eu me sinto com dever cumprido, né? De saber que o meu trabalho, né, que é feito com muito amor, com muita dedicação, com muita transparência dentro dos alunos e mostrando para eles o dia a dia que eles podem ter. Então, eu voltei todo o conteúdo para o cotidiano do aluno. Então, com isso, para eles se desenvolverem melhor. E eu tenho certeza que eles vão ter um futuro brilhante pela frente. Agora, só para a gente fechar, professora, eu gostaria que a senhora deixasse uma mensagem para os telespectadores aqui do nosso município falando justamente em questão desse projeto de educação financeira. Nós estamos passando por um momento no nosso país em que a economia não está muito bem. Mas qual é a mensagem da senhora que passou por esse projeto que a senhora deixa aí para toda a nossa sociedade? Olha, eu... Assim, eu deixo um... Um recado aos pais, né? Eu acho que os pais, se eles acompanharem a vida do aluno, né, acompanhar eles mais dentro da escola, eu tenho certeza que a gente vai desenvolver muito mais coisas, né? E nós temos, assim, um apoio muito grande dentro da escola. E aí, eu acredito que esses alunos, eles possam desenvolver mais dentro desse projeto, porque é um projeto muito interessante e vale a pena a gente trabalhar com eles, porque nós vivemos que nem... Nós estamos num período muito atípico. Essa pandemia deixou muito, muita coisa na aprendizagem dos alunos. E agora não. E com esse projeto, a gente começa aos poucos, prontar uma sementinha, e eu tenho certeza que eles terão um futuro muito bom daqui para frente, se eles aceitarem e deixarem desenvolver bem, né, a matemática financeira. Porque a matemática não é... Eu sempre falo para os alunos, a matemática é vida. Ela não é um bicho de sete cabeças. Ela é a vida. Ela está em tudo. Então, tudo que a gente pensado hoje envolve a matemática. Então, esse é o meu recado para eles, que eles continuem, né, firme, né, e que eles possam, com essa sementinha que foi plantada dentro deles, que eles possam crescer, né, futuramente, né, desenvolvendo bem, nem se for o... se ele seja um simples gari ou se ele seja um médico, um advogado, ele vai lembrar que o estudo da matemática financeira ajudou ele a ter alguma coisa na vida.